RS Rádio entrevista a secretário Marco Aurélio. Diferenças nas indenizações de férias e LPs começam a ser pagas. Confira estas e outras notícias a partir de agora na TV Sindicato RS. Diante do novo modelo social imposto pela pandemia de Covid-19, muitos hábitos pessoais e práticas profissionais foram alterados. No Sindifisco RS não foi diferente. Desde o mês de março, toda a equipe de diretores e funcionários da entidade tiveram suas rotinas alteradas, mas o foco continuou sendo o atendimento de qualidade aos filiados e filiadas do sindicato. Foi realizada uma força-tarefa para ligar para cada filiado e filiada para compreender a situação de todos durante o isolamento social. A campanha envolveu todos os funcionários e diretoria do sindicato. Foi a forma que o Sindifisco RS encontrou para colaborar e tentar minimizar as dificuldades durante o período de isolamento, necessário para evitar o alastramento descontrolado do contágio pela doença. Mais de 1.300 ligações foram realizadas para o grupo de filiados no último mês. A união da categoria em todos os momentos, tanto nas dificuldades quanto nas alegrias, é a melhor receita para manter a força do grupo de auditores fiscais do Rio Grande do Sul. O programa RS em pauta da RS Rádio teve a participação do secretário da Fazenda, Marco Aurélio do Santos Cardoso, no dia 1º de julho. Em entrevista aos jornalistas Everton Lacerda e Luiz Augusto Kern, o secretário falou sobre a crítica à situação fiscal do Estado e atualizou os ouvintes a respeito do acordo de renegociação da dívida com a União, que deverá trazer alterações nos termos do contrato para permitir o enquadramento dentro das novas exigências do Tesouro Nacional. Cardoso também falou sobre o Receita 2030, projeto liderado pela Receita Estadual, que completou um ano, tratando-o como um conjunto de iniciativas extremamente importante para o Estado. Ainda segundo o secretário, o auxílio financeiro do governo federal, embora imprescindível, não repõe todas as perdas de arrecadação. A audiência do programa também encaminhou perguntas através das redes sociais da RS Rádio sobre a possibilidade de reposição de servidores. Vamos precisar de muito investimento em tecnologia e pessoal, afirmou Cardoso. O secretário também respondeu perguntas sobre a reforma tributária estadual, reposição de perdas fiscais, teletrabalho, entre outros tópicos. Confira a entrevista nos sites da RS Rádio e do Sindifisco RS. O Gabinete do Tesouro determinou que para as novas aposentadorias ocorridas a partir de março de 2020, o abono de permanência seja incluído nas bases de cálculo para a indenização de férias e licença-prêmio não gozadas. Os valores serão pagos para os servidores que se aposentaram desde a data de publicação dos decretos que prevêem as indenizações. Para a folha de junho, o pagamento parcelado iniciou para todos os servidores que se aposentaram até 6 de junho de 2018. Para os servidores aposentados e desligados após essa data, o início do pagamento ocorrerá a partir da folha de julho. Confira o comunicado completo do Tesouro do Estado no site do Sindifisco RS. No dia 1º, o Sindifisco RS, representado pelo presidente da entidade, Altemir Feltrin, e pelos diretores Jorge Ritter e Vicente Buzatti, prestigiou a posse da nova diretoria da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a AFSVEP. A solenidade foi realizada de forma virtual e também contou com as presenças do secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, na ocasião representando o governador do Estado, do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, contador e auditor-geral do Estado, Rogério da Silva Meira, e do subsecretário do Tesouro do Estado, Bruno Queiroz de Atene. O Sindifisco RS parabeniza os associados da AFSVEC pela eleição da sua nova diretoria. A União Gaúcha, em defesa da Previdência Social e Pública, e à frente dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, manifestam repúdio aos projetos de lei nº 115 de 2020 e 116 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que promovem mais um duro ataque ao funcionalismo estadual. Desta feita contra o Instituto de Previdência do Estado, mais precisamente em face do IP Saúde. Através deles, o governo Eduardo Leite busca alterar o modelo de indicação do Conselho de Administração do IP Saúde, de forma que os dirigentes sejam escolhidos exclusivamente pelo governo estadual, limitando a participação das entidades representativas dos servidores na composição do Conselho. Confira no site do Sindifisco RS a nota na íntegra. O Sindifisco RS participou no dia 6 da reunião semanal da União Gaúcha. Na ocasião, o grupo debateu sobre o benefício especial proposto pelo governo, a reestruturação do Fundo Prev e outros assuntos. Anúncio do Sindifisco RS, veiculado nos jornais Correio do Povo e Zero Hora nesta semana, terça-feira, dar continuidade à nova fase da campanha nacional da Fena Fisco por uma reforma tributária solidária. Estas foram as principais notícias dos últimos dias. Continue acompanhando o trabalho do Sindifisco RS através do site e das redes sociais do Sindicato. Obrigado. Obrigado.